E aí, continuando mais assuntos novos aí pela frente. Na verdade, vamos continuar com assuntos novos, né? Enfim, já pegou tanta coisa até aqui, né? Tanta coisa já se passou. E, consequentemente, viram muitas coisas, pode ter certeza. A sua música, talvez até você não perceba. Mas eu tenho certeza que quem está à sua volta já deve estar percebendo, assim, a sua musicalidade e instrumentalidade também tem melhorado. Isso é, com certeza, sem sombra de dúvidas, fato. De fato, tem melhorado. E a gente tem muita coisa a aprender ainda. Então, por isso, hoje eu já vou passar um outro assunto que é também voltado à questão prática, mas eu acho que principalmente à questão teórica. Hoje iremos falar de campo harmônico, tá? Campo harmônico maior. Como a gente já viu, essa é uma vantagem muito legal, por exemplo, já que a gente já viu intervalos, escala maior, a formação desses dois assuntos aí, o campo harmônico vai se tornar muito mais fácil e, com certeza, em apenas uma única aula, a gente vai conseguir matar todo o conceito de campo harmônico maior e numa outra aula menor. Então, assim, tem essa facilidade. Se você não tivesse esse conhecimento, né, desde o início, com certeza, chegar aqui você iria sentir muita dificuldade porque para se explicar o campo harmônico detalhadamente seria muito dificultoso, né? Então, por isso que eu tenho falado desde o início das aulas que eu coloquei numa cronologia relativamente boa, né? justamente para poder você absorver de uma maneira mais correta o estudo do Monster Guitar, né? Claro que não dá para colocar todos os assuntos do mundo em apenas um único curso, mas realmente dá para ter uma diferença muito grande na questão da sua musicalidade, né? Da sua performance como guitarrista. E aí eu acho que, eu creio que isso já está acontecendo, né? Enfim. Mas vamos lá. O que seria campo harmônico, né? Ele é, nada mais é do que um agrupamento, uma junção de sete acordes tocados, né? Esses acordes têm uma sequência, mas ingressado numa música você pode organizá-los de maneiras diferentes, né? É meio que uma escala diatônica maior, menor, não importa. Uma escala você tem uma certa organização e você tem que respeitar um certo padrão de saltos, né? De intervalos. Tônica, segunda maior, terça menor, essa coisa toda. Você tem muitos intervalos para respeitar em cada escala. Meio que fórmulas matemáticas, né? Você, para cada escala tem sua formulazinha fechada e tal. Campo harmônico não é diferente, é a mesma coisa. A gente trata do mesmo jeito que uma escala, da mesma forma que a gente trata uma escala, tá? A diferença é que vão mexer com acordes e não com notas, né? E como eu falei, acordes são o quê? Três notas ou mais tocadas simultaneamente. Então, quando eu toco três notas ao mesmo tempo, eu formo um acorde, né? Isso, na verdade, você tem vários tipos de acordes, várias qualificações de acordes, sei lá. classificações, enfim. Então, você tem acorde maior, acorde menor, acorde aumentado, diminuto, meio diminuto, enfim. Eu vou falar, no finalzinho da aula, vou dar uma dicasinha bem boba aqui, mas que é bem... eu digo boba assim, para se executar e tal. Mas é bem funcional e vai te explicar bem como a gente pode montar acordes com certa facilidade. Criar não, porque já existe, né? Enfim. Então, o campo harmônico nada mais é do que isso, do que a junção desses acordes, né? E unidos, eles formam a harmonia, tá? A união desses acordes é determinada pelo quê? Pela escala. Então, existem, basicamente, quatro tipos de campo harmônico. Nesse curso, eu vou passar dois tipos, por quê? Porque, como eu falei, é um curso que, realmente, eu tento enxugar ao máximo, uma demanda muito grande de assuntos, mas, esses dois campos harmônicos, né? Eles são extremamente eficientes e é o que a gente usa, putz, de a cada mil músicas, dez mil músicas, uma tem um campo harmônico divergente desses dois aí, que é o campo harmônico maior e menor. Mas também tem um campo harmônico menor harmônico e menor melódico. Oriundos da escala menor harmônica e menor melódica, que eu ainda não mostrei, mas eu vou passar em uma outra aula, com certeza. Daqui pra frente, né, vai ter mais coisa rolando aí, tá? Então, o campo harmônico maior e menor são, vamos dizer assim, filhos, são reflexos do dez escalas diatônicas maiores e menores, né? Como eu já passei nas aulas anteriores, tá? Então, como mudar o campo harmônico? E, é aquele lance, o nome campo harmônico é, meio que, é uma, já me fala o que é, qual é a proposta disso. é o unir acordes e esses acordes geram uma harmonia, assim como notas unidas geram uma melodia, né? Então, você tem uma harmonia determinada por tais acordes, certo? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui o meu quadro, tá? Eu gosto muito de, por mais que tenha na apostila tudo pronto pra você poder tirar dúvidas e tudo mais, mas é legal mostrar no quadro tudo bonitinho e tal. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, vamos recapitular tudo, tá? Vamos recapitular o que seria uma, uma escala maior. A escala maior, na verdade, é uma ascendência, né? uma ascensão de sete notas musicais, tá? Então, você tem, como eu falei, tem que respeitar uma certa regra, uma certa, certos saltos entre uma nota e outra pra, assim, poder chegar nos intervalos propostos pela escala, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou colocar os graus da escala maior. Então, eu vou colocar aqui por números, tá? Então, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Pronto. Esses números, eles têm os saltos entre eles, como a gente já viu isso em aulas passadas. Então, deixa eu pegar uma outra canetinha aqui. Então, os saltos, eu vou fazer tudo de novo pra gente poder lembrar, tá? Então, os saltos eu tenho da tônica pra segunda eu tenho um tom, da segunda pra terça eu tenho um tom, terça pra quarta eu tenho um semitom, quarta pra quinta um tom, quinta pra sexta mais um tom, sexta pra sétima outro tom, e da sétima pra primeira de novo, que é a oitava, eu tenho um semitom. Vou colocar aqui um ST. Pronto. então você tem essa ordem de notas, né? Eu falei em aulas passadas também sobre a formação de acordes, então eu falei sobre empilhamento de terças. Esse empilhamento de terças, ele é extremamente funcional pra você usar em campo harmônico, tá? Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer no campo harmônico é realmente nada mais é do que formar os acordes, né? Através de uma escala. Então a gente vai usar como exemplo uma escala de... Cara, vamos pensar numa escala aqui não muito facinha. Dó maior é muito facinho. Vamos pensar numa escala de Ré maior. Pronto. Ré maior. Nem tão difícil, nem tão fácil. Vamos pensar na escala de Ré maior. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar as notas da escala de Ré maior, né? Então vamos lá. A tônica é Ré, obviamente. Eu espero que dê pra você enxergar aí, tá? Eu tô olhando aqui, mas eu acho que dá. Então a primeira nota é Ré. A segunda nota eu tenho que acender um tom dessa nota dessa primeira nota que é Ré, então vai ser Mi. A terça mais um tom eu tenho que subir, então vai ser Fá sustenido. A quarta um semitom agora vai ser a nota Sol. Então Sol é a quarta justa de Ré. A quinta eu tenho que pegar a quarta e subir um tom, então vai ser Lá. A sexta mais um tom da nota Lá, então a nota Si. E a sétima mais um tom da nota Si é a nota Dó sustenido. Pra gente ver que tá certinho, o Dó sustenido que é a sétima eu tenho que subir um tom, meio tom, perdão. Vai dar Ré. Então bateu certinho, fechou a conta, tá tudo bonitinho. Então essas sete notas musicais é a escala de Ré maior. Através dela é que a gente vai formar os acordes do campo harmônico. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer aqui logo de cara pra ficar bem mais fácil pra gente poder achar os acordes é empilhar as terças sem pensar. Então, como assim? eu posso pegar por exemplo a tônica depois a terça dessa tônica eu vou contar três aqui então Ré Mi Fá sustenido eu posso colocar aqui embaixo Fá sustenido beleza? Aí agora depois mais a terça do Fá sustenido né? Que seria a quinta do Ré então Fá sustenido Sol Lá então boto Lá aqui embaixo e o campo harmônico ele é em sua essência os acordes são todos construídos com sétima então por mais que eu toque somente essa tríade aqui bonitinha Ré Fá sustenido Lá não tá errado mas assim a sétima ela enriquece ainda mais o acorde e agrega mais ao acorde tá? assim também como eu posso colocar mais notas ao acorde eu tenho essa opção de notas aqui pra colocar mas sempre respeitando o empilhamento de terças eu não posso desrespeitar isso de maneira alguma tá? então Lá que é a quinta eu vou pegar a terça desse Lá que seria a sétima do Ré então Lá depois Si Dó sustenido que é a terça né? então vamos lá a terça do Lá e a sétima do Ré então Dó sustenido pronto fechei aqui aqui eu teria aqui eu teria não aqui eu tenho deixa eu colocar em vermelho pra você não confundir então aqui eu tenho a linha das tônicas tá? a linha das terças a linha das quintas e a linha das sétimas essas três notas aqui esses três intervalos aqui terça quinta e sétima eles podem ser variáveis então eles são mutáveis já a tônica é invariável tá? então pra cada acorde eu tenho uma tônica e ela não pode mudar até porque você não tem tônica menor tônica maior tônica é tônica tá? e aí vamos pra frente com os outros acordes pensando nisso você vê que eu empilhei a terça a partir do Ré através do Ré as outras seis notas da escala eu também gero outros acordes tá? eu falei que essas as terças as quintas e as sétimas elas são variáveis como que a gente vai saber essas variações depois que eu fizer o empilhamento das terças eu vou fazer a comparação agora o comparativo entre elas e ver quantos saltos eu dei quantos semitomos e tons eu dei pra ver se a terça é maior ou terça menor se é quinta justa ou diminuta se é sétima maior ou menor entendeu? então depois feito esses empilhamentos eu faço eu faço essa comparação tá certo? então vamos lá o mi por exemplo vamos continuar do mi eu vou achar a terça é a nota sol depois do sol é o si depois do si dó sustenido ré pronto aqui mais uma tétrade né? formada e agora vamos achar a terceira tétrade né? fá sustenido é a tônica agora né? olha ali a linha da tônica aí a terça do fá sustenido é lá depois a terça do lá né? lá si dó sustenido que consequentemente é a quinta do fá sustenido depois a terça do dó sustenido que é a nota mi que consequentemente é a sétima do fá sustenido quarta tétrade sol lá si si dó sustenido ré ré mi fá sustenido pronto mais uma feita vamos lá vamos pra frente agora a tétrade agora a tétrade da nota é lá então lá si dó sustenido dó sustenido ré mi mi fá sustenido sol beleza agora a penúltima que é o si si dó sustenido ré tá tudo engarranchado aqui mas dá pra você entender deixa eu fazer uma bem melhor né? tudo torto vamos lá ré ré é a terça do si né? agora a terça do ré vamos lá ré mi fá sustenido então bota aqui o fá sustenido que consequentemente é a quinta do si agora a terça do fá sustenido que é lá que é a sétima do si pronto agora a última tétrade né? que é o último acorde dó sustenido ré mi vamos lá mi mi fá sustenido sol sol lá si pronto fechei os sete as sete tétades do campo harmônico maior e os sete acordes agora a gente precisa classificar esses acordes porque que é muito importante fazer esse tipo de de ação porque no youtube você vai achar muita aula sobre o campo harmônico tipo diversas aulas e a galera já mostra os acordes prontos na maioria dos casos ninguém sabe como é que chega naquele resultado até você que já toca já já tem uma certa habilidade é ter essa dificuldade de entender como é que foi construído esses acordes né? então isso é é uma coisa de ter que se levar em consideração muito sério né? porque são essas tétrades e esses acordes que vai reger a música que você está tocando então você tem que saber que notas estão rolando ali não só os acordes mas que notas estão envolvidas ali para você poder improvisar se deu babau já era então é por isso que a gente tem que sempre levar em consideração isso uma coisa muito muito legal na guitarra acho que em todos os instrumentos mas a guitarra tem essa facilidade essa 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 colher de chá uma coisa muito legal é que se você pega a regra né? vamos dizer assim o formato de uma de um campo harmônico de uma escala a fórmula vamos dizer assim as fórmulas que existem aí elas são elas servem para qualquer um outro tom qualquer um outro acorde né? só você transpor e aí que está o grande x da questão porque a guitarra tem essa facilidade da transposição você só vai mudar a mão mudou o tom então no piano por exemplo você bota um dó maior você vai botar um ré maior é um acorde totalmente oposto assim é mais complicado na guitarra tem essa facilidade né? então vamos lá vamos continuar a gente precisa classificar agora essas tétrades para formar os acordes então o que a gente vai fazer a gente vai pegar agora e ver quantos tons e semitons tem de uma nota de uma nota para outra para a gente dizer se é terça maior terça menor quinta justa aquela coisa toda tá? eu sei já sei que é tônica terça, quinta e sétima isso aí é inegável agora que distância é que elas têm aí que eu preciso saber vamos classificar o primeiro acorde tônica do ré para o fá sustenido é uma coisa que você tem que praticar muito isso por mais que você já saiba mas pega um campo harmônico destrincha desse jeito que eu fiz melhor pega uma escala diatônica escala maior destrincha dessa mesma forma que eu fiz aqui põe o papel e tal e você faz esses saltos treina esses intervalos isso vai te dar uma habilidade muito grande na hora de improvisar porque você vai pensar rápido você vai agir muito rápido então isso é fundamental para você fazer mesmo sem instrumento por isso que eu nem estou usando guitarra para essa aula tá? na apostila tem acordes tem exemplos com acordes em campo harmônico eu não acho nem necessário mostrar na guitarra porque é uma coisa que é meio que decoreba essa parte de postura da mão o acorde e tal é mais necessário muito mais necessário isso aqui isso aqui eu preciso mostrar enfim e se você já conhecia isso aqui reforça ainda mais seu conhecimento é uma coisa nada a ver que eu vou falar agora mas tem a ver e você também talvez não esteja nem para não esteja nem afim de saber mas eu gosto muito de assistir aulas também seja em DVD aulas mais antigas e tal de iniciantes cara até no YouTube eu coloco lá tem aulas para eu poder até aprender um pouco a linguagem ou novas linguagens eu acho isso muito legal e me ajuda muito tem me ajudado muito na época que eu não tinha acesso a YouTube a essas coisas eu assistia muito em VHS e tal eu não sou tão velho mas rolava muito isso e era legal porque tipo por mais que eu soubesse entre aspas ou achasse que eu sabia o assunto eu via uma visão de outro profissional de outro artista e eu achava incrível às vezes uma sacada dele de sei lá dois minutos me abria os olhos e espero que a minha sacada aqui esteja abrindo os olhos os seus olhos também então vamos lá vamos classificar então do Ré para o Fá sustenido eu tenho dois tons então eu tenho uma terça maior lembra? então tem que botar em prática terça maior isso logo eu entendo deixa eu só fazer uma linha aqui porque aqui eu vou classificar os acordes aqui embaixo eu vou colocar que acordes são esses então vamos lá do Ré para o Fá sustenido eu tenho uma terça maior então deixa eu fazer o seguinte eu vou organizar aqui melhor então vamos lá agora eu apaguei fiz mais organizadinho e tal pra gente poder escrever aqui então do Ré para o Fá sustenido eu tenho dois tons então eu tenho uma terça maior depois do Fá é bom guardar isso terça maior do Fá sustenido para o Lá eu tenho um tom e meio então eu tenho uma terça menor ou seja um tom e meio mais dois três e meio três e meio dá uma quinta justa então já de cara eu já posso colocar que cifra é essa eu posso colocar que é uma uma cifra um acorde que tem terça maior e quinta justa que é um acorde maior então eu coloco aqui um Ré maior como é que eu cifro? D a letra D tá certo? então ó Ré maior tá? e agora eu vou classificar a sétima do Lá para o Dó sustenido dois tons então se eu tinha três e meio aqui logo no começo eu vou ter mais dois cinco e meio então o intervalo que tem cinco tons e meio de distância é a sétima maior então eu coloco Ré que eu já coloquei sete M maiúsculo Ré com sétima maior certo? então vamos lá esse é o primeiro acorde do campo harmônico maior lembrando que é legal que toda toda a forma de acorde toda toda a classificação de acorde todo tipo de acorde que você encontra aqui vai servir para qualquer um outro campo harmônico maior e isso é muito legal porque vai evitar a fadiga bastante no próximo acorde eu tenho Mi e Sol então Mi já se torna tônica aqui nesse caso Sol é a terça desse Mi então eu tenho um tom e meio de distância entre eles ou seja eu tenho uma terça menor então você tem que você já sabe que tipo de acorde é já que terça menor mas vamos lá do Sol para o Si eu tenho dois tons então é o caso terça menor logo agora que é um tom e meio um e meio mais dois três e meio então o intervalo que tem três e meio é quinta justa então já de cara nessas três primeiras notas do Mi eu sei que é um Mi menor então eu coloco aqui Mi menor pronto agora vamos classificar a sétima Ré eu tenho do Ré do Si para o Ré eu tenho dois tons então dois tons não perdão um tom e meio então se eu tenho três e meio aqui mais um e meio dá cinco o intervalo que tem cinco tons é a sétima menor eu só coloco o número sete aqui Mi menor com sétima então Mi menor sete é o segundo acorde do campo harmônico de Ré maior continuando o terceiro acorde agora eu tenho Fá sustenido como tônica então do Fá sustenido para o Lá eu tenho uma terça menor porque eu tenho um tom e meio agora do então terça menor agora do Lá para o Dó sustenido eu tenho dois tons então um e meio mais dois três e meio que dá quinta justa então logo nessas três primeiras notas eu tenho uma terça menor e uma quinta justa isso quer dizer que é o que? um Fá sustenido menor que é um acorde com terça menor e quinta justa eu coloco aqui Fá sustenido menor beleza? e aí eu classifico a sétima que é a última nota que está faltando então do Dó sustenido para o Mi eu tenho um tom e meio então se eu tenho três e meio aqui mais um e meio três e meio para a minha quinta justa e mais um e meio dá cinco para a minha sétima menor esse princípio é usado em todos os acordes tá? mas vamos lá vamos pra frente que aí quanto mais a gente vai fazendo mais você vai aprendendo tá? então do Sol para o Si que é o quarto acorde eu tenho dois tons né? do Si para o Ré um tom e meio então dois aqui é terça maior do Si para o Ré um e meio é terça menor ou seja terça maior dois tons um e meio três e meio né? dois mais um e meio dá três e meio que dá uma quinta justa então ou seja é o Sol maior vamos botar aqui Sol né? porque ele tem terça maior e quinta justa e a classificação da sétima do Ré para o Fá sustenido eu tenho dois tons então ou seja se eu tinha três e meio aqui mais dois cinco e meio o intervalo que tem cinco e meio é o que? sétima maior vamos botar o Sete e o M maiúsculo aqui beleza? agora o quinto acorde do campo harmônico maior né? o quinto do campo harmônico de Ré maior do Lá para o Dó sustenido eu tenho dois tons ou seja uma terça maior do Dó sustenido para o Mi eu tenho um tom e meio uma terça menor isso quer dizer que dois tons do Lá para o Dó sustenido mais um e meio do Dó sustenido para o Mi dá três e meio que dá uma quinta justa tá? então já vai ser um Lá maior posso colocar aqui de cara que é um Lá maior do Mi para o Sol eu tenho um tom e meio então ó apareceu uma coisa meio estranha a gente tava tocando aqui sempre acordes maiores aparecia a sétima maior acordes menores sétima menor esse já foi o contrário se eu tinha três e meio aqui do Lá para o Mi eu tenho mais um e meio deu cinco então cinco tons eu tenho a sétima menor então aqui ó Lá maior com sétima menor eu só coloco o número sete tá tudo certinho certo? agora do Si para o Ré do Si para o Ré eu tenho um tom e meio um tom e meio que dá uma terça menor agora do Ré para o Fá sustenido eu tenho dois tons então um e meio mais dois três e meio que é a quinta justa já de cara eu posso colocar a primeira cifra com essa tríade aqui que é um Si perdão que é um Si menor porque do Si para o Ré um tom e meio que dá uma terça menor do Ré para o Fá sustenido dois tons que no caso tudo junto dá três tons e meio então Si menor que é um acorde que tem terça menor e quinta justa então vamos botar um B esse B tá horrível um B M pronto agora vamos classificar a sétima do Fá sustenido que deu três e meio para o Si para o Lá eu tenho um e meio então três e meio mais um e meio cinco então sétima menor tudo ok é uma matemática bem simples até vamos lá para o último acorde agora do Dó sustenido para o Mi eu tenho um tom e meio ou seja Dó sustenido menor beleza? já me disse qual é o acorde em partes ainda não você vai ver agora do Dó sustenido para o Mi um tom e meio então terça menor do Mi para o Sol mais um e meio terça menor de novo então observa você tem um e meio aqui da terça menor beleza só que mais um e meio deu três tons se você olhar aí eu preciso ver que três tons na tabela de intervalos vai estar como quarta aumentada também mas nesse caso quarta aumentada não entra aqui lembra que são acordes de tétra de setotônica terça e quinta e a quinta que tem três tons é uma quinta diminuta então esse acorde aqui ele tem uma quinta diminuta tá? e a última nota aqui para a gente classificar a sétima do Sol para o Si dois tons aí logo a gente responderia ah, então a sétima maior não, ainda não porque eu tenho que ver a soma toda desse acorde tá? então se deu três mais dois deu cinco né? do Dó sustenido para o Sol deu três e do Sol para o Si deu cinco né? com tudo deu mais dois então três mais dois cinco então o intervalo que tem cinco tons de distância é a sétima menor então esse acorde é um Dó sustenido menor com a sétima e aí eu coloco aqui entre parênteses deixa eu escrever assim bemol cinco a quinta diminuta ou você pode colocar o cinco bemol enfim o jeito correto de se escrever é assim na postilha tá assim você pode enfim treinar isso tem outra forma muito comum que a galera escreve que é isso aqui coloca um Dó sustenido aí bota uma bolinha e corta a bolinha no meio é um acorde meio diminuto tá? então é uma classificação um acorde meio estranho o som para quem não está acostumado mas ele é muito legal e ele meio que casa certeiramente com todo com toda a harmonia do campo harmônico tá? então você vê que cada acorde tem seu tipo sua forma mas todos formam essa harmonização tão perfeita puramente em matemática você só tem só sete notas musicais que você agrupa e organiza elas de maneiras bem diferentes uma para outra e você causa esse efeito sonoro muito legal então é meio que uma família né? cada um tem cada irmão tem uma característica peculiar a mãe é de um jeito o pai é de outro mas enfim todos formam uma família e na maioria das vezes uma família muito bacana né? então uma coisa legal que eu falei logo no início é que quando você aprende o tipo de campo harmônico quando você aprende por exemplo isso aqui é um campo harmônico maior como eu falei e é só isso não tem nada mais no campo harmônico maior para você entender no que se diz respeito a formação desse campo harmônico tá? então quando você aprende o campo harmônico logo você aprende a forma dos acordes desse campo harmônico tá? então eu vou colocar aqui em albarismo romano a classificação desses acordes aqui isso é muito legal também na apostila tem tudo isso tá? mas é bom reforçar é muito legal essa questão do de você tá inteirado em cima de harmonia né? então essa é uma classificação de campo harmônico maior o primeiro acorde com sétima maior segundo acorde menor com sétima terceiro acorde menor com sétima um quarto acorde com sétima maior um quinto acorde maior com sétima menor isso a gente chama de acorde dominante tá? um sexto acorde menor com sétima e um sétima e um sétimo acorde menor com sétima e quinta diminuta que a gente chama de acorde meio diminuto tá? então esses são sete acordes de um campo harmônico e eles são reflexos de uma escala diatônica maior é por isso que eu falo que a escala não necessariamente só serve pra solar e sim serve pra você criar harmonias né? é legal porque você vê que eu tenho no acorde de ré maior no campo harmônico de ré maior eu tenho ré maior tirando as sétimas tá? então eu tenho assim um ré maior eu tenho mi menor um fá sustenido menor um sol maior um lá maior enfim então eu tenho essa união de acordes é por isso que responde meio que muitas muitas perguntas de respeito a isso eu também tive essa dúvida de sei lá o cara tá tocando vários acordes numa harmonia e você usa apenas uma única escala pra solar e fica legal e dá certo por quê? nada mais nada menos do que você tá usando as mesmas notas que o camarada da base tá fazendo pra você você tá unindo e tocando de uma maneira bem mais você tá tocando de uma maneira melódica aquilo que ele tá fazendo de maneira harmônica né? então você vê que tem essa une muito bem é meio que como eu posso explicar cara? você comer um bolo né? vamos dizer assim já pronto e depois você pega meio que a receita do bolo né? então você tá vendo a receita ou você pegar os ingredientes e colocar todos separados na mesa você tá vendo o que tem ali dentro né? mas de uma maneira mais ampla entende? então de uma maneira mais dividida e você pode usar esses elementos pra depois fazer o seu próprio bolo né? mas você pega de maneira alternada da maneira que você achar mais conveniente a você tá? então é a mesma coisa que acontece em relação a escala e harmonia beleza? então é isso o que eu sugiro pra que você estude são os acordes da apostila tá? existem outros inúmeros acordes né? com esse mesmo formato eu passei padrões acordes em seis cinco e quatro cordas então estuda esses acordes não vai ser necessário eu mostrar na guitarra porque é uma coisa mais como eu falei decoreba mas é importante que você aprenda porque se você só decora um dia você esquece então é isso e a gente vai continuar com o assunto de harmonia eu preciso realmente que você se aprofunde cada vez mais nesse assunto pra desenvolver muito a sua musicalidade tá certo? então é isso aí forte abraço e valeu!